Você só queria brincar, se eu não conseguir dormir Não é minha filha, me culpa da morena, no beijo da morena Se na palavra eu sei dar, não faltou esquerda Me culpa da morena, no beijo da morena Dizem que eu posso fazer ser uma boa cena Se aqui na rua, no portão da morena, no beijo da morena Arei no segundo instante, que seus lábios, que seus voltaram aos dedos Sendo que alguém me perguntava, diz que eu sei donar, não vou morrer, não vou morrer Os que sabem do que as minhas coisas são praticamente novas O meu coração ainda te procuro morar Lá do lugar, na minha cama, na minha boca, no outro lado, esqueceram, esqueci Eu não consegui dormir, não é minha filha, me culpa da morena, no beijo da morena Se na palavra eu sei dar, não faltou esquerda Me culpa da morena, no beijo da morena Eu se podia pegar, me chamou menos no beijo Devia ter pegado, devia ter pegado, leve na hora de andar Devia ter falado, no beijo e aceito Talvez a história da gente não tava dita Eu queria dar, não sei, tudo, tudo que eu tinha pra dar E de que que eu já tô, nada Você só queria ler, você só queria ler Se eu não consegui dormir, não é minha filha, me culpa da morena, no beijo da morena Se na palavra eu sei dar, não sei, tudo que eu tinha pra dar